Fala galera, bem-vindos ao canal Você com Seu AP. Meu nome é Wagner e eu sou o seu corretor de confiança. Este canal foi criado com o objetivo de tirar todas as dúvidas, tanto de clientes como de corretores, com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. E como vocês todos sabem, e se não sabem, eu estou aqui para informá-los, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que beneficiou muitas famílias na compra do seu primeiro imóvel. E nós estamos gravando alguns vídeos para que nós possamos estar desmistificando ou exorcizando todos os fantasmas que envolvem hoje as dúvidas em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. E o nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante, que é um assunto que fala sobre as tabelas que envolvem o financiamento no Minha Casa Minha Vida hoje, que são a tabela Price e a tabela SAC. Muitas vezes as pessoas, por não entenderem ou por estarem pouco informadas em relação às informações do financiamento habitacional, elas acabam não entendendo e indo por influências de outras pessoas, que falam, faz dessa forma que é melhor ou não faz daquela forma que é pior. Enfim, nós estamos aqui para esclarecer para você hoje o que significa um financiamento feito pela tabela SAC e um financiamento feito pela tabela Price. Hoje, na verdade, essas são as duas modalidades que nós temos, que basicamente, eu queria já iniciar com você, a diferença entre uma e outra está no fato da tabela SAC ser uma tabela decrescente, ou seja, ela vai iniciar com o valor de parcela, de prestação, e ela vai decrescendo conforme você vai pagando. Esta tabela, ela passa a ser interessante para você aproximadamente após 5 anos de pagamento, que aí efetivamente os descontos vão ser mais consideráveis do que nos 5 anos anteriores, tá? Não que não vá ter desconto nas parcelas mensais nesses 5 anos de início, vai ter, mas os maiores descontos virão após os 5 anos de pagamento. Então, a tabela SAC, voltando para você, é uma tabela decrescente. Ela começa com o valor de parcela e ela vai decrescendo, e quando você chegar na última parcela do seu financiamento, ela vai estar num valor relativamente baixo em relação ao seu início do pagamento. E a tabela Price é uma tabela que ela começa com o valor, e ela de forma linear, ou seja, de forma igual, ou seja, linear, ela vai se manter no mesmo valor com uma ligeira oscilação durante o teu tempo de financiamento, ela vai manter o mesmo valor até o final do seu financiamento, tá bom? Então, ela começa com o valor e ela fica linear até o último valor, ou seja, você vai pagar praticamente a mesma parcela até o final do seu financiamento. Basicamente, esta é a diferença entre a tabela SAC e a tabela Price. Os grandes analistas financeiros, os economistas, eles sempre indicam para que os financiamentos, caso eles sejam possíveis de serem feitos, se façam pela tabela SAC, porque é uma tabela que você consegue ter um pagamento maior no início, mas depois você vai ter um pagamento menor no final e você consegue se programar um pouco melhor, porque você vai ter a sua renda um pouco mais equilibrada. Mas, para o programa Minha Casa Minha Vida, que é hoje o nosso foco de discussão, que é realmente o tema hoje do nosso canal, que realmente o canal foi criado para o programa Minha Casa Minha Vida, para esclarecer as dúvidas em relação ao programa, 99% hoje dos financiamentos feitos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eles são feitos na tabela Price, ou seja, a tabela que começa com o valor e vai terminar com o mesmo valor. Por que que isso acontece? Porque na tabela SAC, por ela ser decrescente, ela começa com o valor e vai abaixando o valor, o potencial de financiamento ele diminui, ou seja, geralmente vai ter uns 20 mil reais a menos no seu financiamento, na aprovação do seu financiamento. Então, quando? Quando que a tabela SAC vai ser interessante para o comprador? Quando você tem uma entrada muito boa, ou seja, você vai ter condição de dar uma entrada maior, porque você vai saber que você não vai ter um financiamento tão alto por optar por essa tabela. Já na tabela Price, você, por manter um valor linear, um valor igual do começo ao fim do seu financiamento, o governo vai te disponibilizar um valor maior de financiamento e, consequentemente, você vai dar um valor menor de entrada. Esta diferença entre a entrada da tabela SAC para a entrada da tabela Price, ou seja, a diferença do que for financiado em uma e do que for financiado na outra, vai girar em torno de 20 mil reais. Então, para o Minha Casa Minha Vida, 20 mil reais a menos no seu financiamento, significa que você vai ter que ter o quê? 20 mil a mais de entrada fora ao resíduo que vai ficar dos 80% ao 100%, porque a caixa só vai te financiar 80%. Então, eu acredito que você deva ter me entendido a diferença das duas. Então, tabela SAC é uma tabela decrescente, que o governo libera menos financiamento, e a tabela Price é uma prestação linear igual, porém o governo te libera mais financiamento. Então, quando que a tabela SAC é interessante? Quando você tem maior entrada e quando você tem um poder de financiamento maior, porque você vai ter uma aprovação menor do governo. Quando que a Price é interessante? Quando você tem uma entrada menor e você precisa de mais financiamento do governo. Basicamente, meus queridos ouvintes, esta é a diferença da tabela Price e da tabela SAC. Então, qualquer outra coisa que tenha um dito para você de diferente, esqueça e pode considerar realmente essa explicação, e eu diria para você, se hoje você não tem muita entrada, e você precisa de um financiamento maior, e você tem uma renda de até mais ou menos uns R$3.000, é a tabela Price que vai ser realmente adequada ao seu financiamento neste momento. Tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, eu te peço aos que não estão inscritos ainda no canal, que se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, e deixe nos comentários a dúvida que você tiver em relação aos temas que nós temos abordado aqui. Porque nós temos sentido a importância de estar levando até você, tanto corretor quanto cliente, a clareza nas informações, para que você que está hoje pensando em comprar o seu primeiro imóvel, ou que tem sonho de comprar o seu primeiro imóvel, possa fazer, tomar esse passo na sua vida com muita consciência, com muita segurança e com muita certeza daquilo que você estará fazendo. Então curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe, e nós estamos com você na realização desse seu sonho, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos.